Amigos do Cangasso na Literatura, estamos no centro do Rio de Janeiro, mais precisamente, Palácio do Catete, viemos aqui falar um pouquinho sobre Getúlio Vargas, sobre seu suicídio, sobre sua relação com o cangaço e muitas outras informações que só o nosso Cangasso na Literatura pode trazer para vocês. Estamos de férias, mais ou menos, mas não deixamos de dar notícias aqui para vocês. Deixo aqui o espaço para que vocês deixem suas ideias. O que vocês esperam para 2020? O que vocês querem que façamos agora em 2020? Aqui no nosso canal, o Cangasso na Literatura. Getúlio Vargas é um tema muito bom, viu? E creio que vai gerar uns 3 ou 4 programas sobre ele. Valeu, um abraço, um cheiro e estou morrendo de saudade.